Música Estudantes da União da Juventude Socialista estiveram na Assembleia Legislativa nesta terça-feira para entregar ao deputado Fabiano Dalluz, do PT, um projeto de lei com o objetivo de criar o Programa Estadual de Renda Básica de Cidadania e de Renda Básica Emergencial em Santa Catarina. A proposta foi elaborada em conjunto com outras entidades estudantis e prevê um auxílio destinado a pessoas em condição de vulnerabilidade social que residam em Santa Catarina há pelo menos três meses. De acordo com o texto, o valor deverá respeitar o mínimo para assegurar a subsistência dos indivíduos mais necessitados. A proposta foi recebida pelo deputado e em seguida foi protocolada para tramitação no Parlamento. Nós da União da Juventude Socialista apresentamos esse projeto de lei em parceria com mais de 30 entidades, a UCE, a União Catarinense dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, a União Brasileira Estudante Secundarista, sindicatos, vereadores de diversas cidades do nosso estado, porque esse projeto ele defende a vida, ele defende a renda, porque a vida das pessoas também se baseia na renda que elas têm. Então, se hoje a cesta básica brasileira é de quase 600 reais, a gente precisa de um auxílio emergencial e de uma renda básica que minimamente ajude o povo catarinense a se alimentar. É muito bom a gente saber isso, dar esperança para a sociedade, saber que existem jovens com uma cabeça voltada a ajudar o próximo, ajudar quem precisa, ajudar Santa Catarina, ajudar de uma certa forma o nosso povo brasileiro, que tanto precisa de um auxílio, de uma atenção e nesse momento em que realmente famílias que estão numa situação de pobreza passam por uma situação ainda mais delicada, a nossa alegria é saber que tem esses jovens pensando, trabalhando e vêm aqui num ambiente que é público, mas fazendo aquilo que talvez muitos deputados nem se tocaram em fazer, mas que eles tiveram essa sensibilidade porque estão lá fora ouvindo a sociedade e estão aqui trazendo solução para talvez um grande problema que tem lá fora.